E aí olha só zuando só zuando Será que vai? Eu tô de olho XJ6 versus GSX Só faz barulho esse Matheus também, mano Parecia que ia rolar um negócio muito louco ali Eu achei que fosse rolar um pego, mas o Matheus agita, agita, agita É nesse naipe que vocês viram aí, não vira nada Agora eu vou chamar o Neto Será que ele vem? Tchau 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 ciação 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 E aí 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 Ih mano, eu passei reto da onde que era pra ir Agora que eu saquei Vai eu fazendo caca Vai tirar a pega E esquece do caminho Vamos corrigir Fazer o retorno ali na frente galera O problema que eu tava falando pra vocês na mudança de marcha é isso aqui ó Minha mão não é grande E tá bem aberta a embreagem Eu fico com receio na hora ali de errar Já acabei errando né Vou mudando as marchas no tempo errado Aí é o que eu tava falando pra vocês Uma moto com quick shift, cara Fica sensacional hein Nessas horas É apelativo Até porque Facilita né a vida do piloto E aí Você acaba aqui tendo Uma vantagem O que que acontece? Você não vai precisar ficar Se preocupando com embreagem Só meter o pé ali E já era E se realmente a 09 O modelo novo aí Vier com quick shift e tal Nossa Vai ser uma moto aí Pra Pra dar pau em muitas outras motos Vou tentar convencer o neto Estar lá nessa aqui Aí fica da hora hein Maduro que é caro pra caramba Acima de 200 ali Na hora que tá Acelerando Eu não consigo mudar de marcha E a mão prende aqui no guidão E agora vamos buscar a galera Acelerando Aquela acelerada soviética E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, eu não sou acostumado a tirar a pega. Então, além do fato da embreagem ser mais alta, também não sou um cara muito experiente aí a tirar a racha de moto. Certo? Então, eu espero que vocês me compreendam. Tamo junto. Vamos que vamos. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.